Amigos e amigas de Vazante, aqui o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77, passando para pedir seu voto e seu apoio para o vereador Belchior Lima, 77777. Já tenho uma história de trabalho com vocês, este foi presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal no quarto mandato, irei fortalecer ainda mais a nossa parceria. Para vereador, vote Belchior Lima, 77777. Para prefeito, vote Dr. José Benedito, vice Gilberto Rosa, vote 77.